Olá, meu nome é Samuel, eu sou médico do SAMU-DF e preceptor do Internato de Medicina da ESCIS. Eu vou conversar com vocês hoje um pouco mais sobre o suporte básico e avançado de vida no adulto. A primeira aula nossa vai ser sobre o suporte básico. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre a epidemiologia, que é importante. Dentre as 10 doenças que mais matam no mundo, pode destacar o câncer em segundo e doenças respiratórias em terceiro. Isso considerando-se apenas as causas naturais. Se formos considerar as causas externas, elas entrariam em terceiro lugar após o câncer. Dentre as doenças cardiovasculares, a gente tem as 3 que mais matam. Então, a gente pode falar do infarto e miocárdio, insuficiência cardíaca e o acidente vascular cerebral AVC. Lembrando que no nosso curso, a gente vai ter disponível as aulas de infarto e AVC para vocês verem também, né? Sendo que dessas mortes, 52% ocorrem no pré-hospitalar. E apesar dos avanços recentes, menos de 40% dos adultos recebem uma reanimação cálida pulmonar iniciada por leigos. E menos de 12% têm um DEI aplicado antes da chegada do serviço médico de emergência. E o que o SAMU faz para contribuir? Em primeiro lugar, o suporte básico de vida, a gente tem que frisar que ele não é apenas para profissionais de saúde. Ele é para todos os cidadãos, incluindo os cidadãos leigos. E é ele que vai permitir que a gente tenha uma perfusão adequada do cérebro e do miocárdio até a chegada do serviço médico de emergência. Dentre isso, o SAMU realiza diversas ações. Aqui em primeiro lugar, a gente tem o SAMUzinho, que é uma ação realizada nas escolas, onde a gente ensina para as crianças os protocolos de reanimação, né? O suporte básico de vida. Aqui, fotos de outras ações também. Então, vamos começar falando sobre a cadeia de sobrevivência da American Heart Association para uma PCR intra e extra-hospitalar para adultos. Nessa aula, nosso foco vai ser o extra-hospitalar, mas tudo pode ser aplicado ao intra-hospitalar. E eu sempre vou procurar fazer os links, né? Então, dentro da cadeia de sobrevivência, o que é importante? É a detecção com o rápido acionamento do serviço de emergência, uma ICP de alta qualidade, feita com a técnica correta, a desfibrilação imediata quando necessária, assim que possível, até a chegada dos esforços de ressuscitação avançada, os cuidados pós-parada e a recuperação completa. Começando pela etiologia. Qual o conceito de parada cardiorrespiratória? A parada cardiorrespiratória é o cessar súbito da atividade elétrica e ou mecânica do coração. É um evento que vai anteceder a morte, né? E que pode ocorrer de forma súbita, um mal súbito, um ataque à arritmia, um infarto, ou de forma progressiva dentro de um processo de adoecimento crônico. E é uma das situações de maior emergência na medicina, se não a de maior emergência de todas, né? Então, como que a gente vai começar o atendimento a um paciente de vítima de parada cardiorrespiratória? Em primeiro lugar, como todo atendimento, a gente deve avaliar primeiramente a segurança da cena. Então, avaliar a segurança da cena, ver se não tem líquidos inflamáveis, alguma coisa que possa expor risco a você ou ao socorrista que esteja na cena. Após a gente avaliar a segurança da cena, a gente vai avaliar o nível de consciência do paciente. Como que a gente faz isso? Então, a gente põe a mão no homem, tudo, e chama, você tá bem? Você tá bem? O paciente estando irresponsivo, a gente, dentro do suporte básico, a gente já aciona o serviço médio de emergência, né? Então, chama ajuda. No hospital é pedir pra trazer o carrinho de parada. No caso, na rua, é ligado pro 92. Simultaneamente, quando a gente checa a retrocessividade, principalmente nós que somos treinados, profissionais da saúde, a gente checa o padrão respiratório e o pulso. Lembrando que essa checagem, idealmente, tem que ser de 5 a 10 segundos e os pulsos têm que ser pulsos centrais. Então, pulso carotídeo ou femoral. Então, a gente avaliou a segurança da cena, checou o nível de consciência, responsabilidade de respiração. Chamou por ajuda, a gente vai dar início ao protocolo de reanimação. O protocolo pode ser bem ensinado através desse mnemônico CAB, de forma que as prioridades estão na hora. Então, primeiro, circulação, uma RCP de alta qualidade, o A de abertura das vias aéreas de forma adequada e B de uma correta ventilação. E o D, no caso dos ritmos chocáveis, é proceder à desfibrilação assim que possível. No suporte básico, que é essa nossa aula de hoje, a desfibrilação será feita através do DEA. O DEA é o desfibrilador externo automático. Ele foi feito para ser operado, inclusive, por pessoas leigas. Ele foi feito para ser posicionado nas pás do DEA. De forma, através das pás, que seria colocada aqui do lado esquerdo do toro, que seria a outra parte do lado inferior direito, de modo que a corrente atravessa o maior eixo. Ou a gente pode fazer na disposição ântero-posterior. É importante frisar que, para a gente fazer a adequada colocação das pás, a gente deve evitar o tecido mamário, evitar regiões com pelos, porque pelo em excesso pode atrapalhar a condição elétrica. Então, assim, pode ser necessário fazer a tricotomia, desde que não atrase o atendimento. A gente tem que lembrar que, na PCR, a gente não pode atrasar nem as compressões, nem a checagem de ritmo. Caso a vítima esteja molhada, a gente tem que secar, inclusive, pela segurança do socorrista, a água, o condutor de eletricidade. E, em portadores de marca-passo, a gente tem que respeitar a distância. Não pode posicionar par sobre o marca-passo. Aqui, a gente tem uma representação gráfica mostrando a importância da desfibrilação precoce. Ali, na primeira linha, a gente vê a desfibrilação realizada por volta de 10 minutos de parada. Nesse caso, a sobrevida é de 0 a 2%. Onde, na última linha, linha 4, a gente tem o extremo inverso, que seria a desfibrilação realizada de forma precoce, até 4 minutos de parada, onde a gente já tem uma sobrevida de 30%. Então, vamos começar agora a falar detalhadamente sobre cada etapa. Primeiro, o C. O C é responsável pela circulação. Dentro do C, a gente vai ter... A gente vai explicar como se faz uma reanimação de alta qualidade e adequada a palpação de pulsos. A palpação de pulsos, lembrando novamente, pulso central, aqui a gente tem a palpação do pulsos de carotilho. E as compressões vão ser realizadas numa frequência de 30 compressões para duas ventilações, no terço inferior do externo, ao nível da linha intermumilar. Nós, profissionais, podemos posicionar aqui na extremidade do externo e descer lateralmente até a região do ictus para fazer a massagem de forma correta sobre o precórdio. A região da mão que a gente vai massagear é a região aqui tenar. A massagem vai ser feita com os dedos interlaçados, né? sobre o externo, no centro do tórax, os braços esticados, os ombros em cima da mão e comprimindo com o peso do próprio corpo. Lembrando que a articulação que vai movimentar, no caso, é a articulação do quadril. As compressões têm que permitir uma profundidade de 5 a 6 centímetros, permitindo o retorno do tórax totalmente a posição de origem em uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Após 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações, a gente tem que reavaliar o pulso e o ritmo. Aquela música Stay Alive tem uma de 100 por minuto. Então, a gente tentando a nossa cabeça a gente vai mais ou menos ter uma ideia de como a animação. Em resumo, né? Esse quadrinho aqui, ele vai servir para a gente conseguir resumir tudo o que a gente já conversou acerca de uma RCP de alta qualidade. Então, compressões torácicas de uma frequência de 100 a 120, comprimindo uma profundidade de 5 a 6 centímetros, permitindo o retorno total do tórax após cada compressão, minimizando as interrupções entre as compressões e fazendo uma ventilação adequada, que são duas respirações após 30 compressões, cada respiração administrada em um segundo, provocando a elevação visível do tórax. Nesse quadrinho aqui, esse aqui foi um estudo com N de 10.371, com dados coletados de ideia, que mostrou para a gente o quê? Que a sobrevida foi maior onde a gente teve uma frequência de compressões entre 100 e 120. A compressão manual vai estabelecer um fluxo coronariano de 10 a 20% do fluxo normal e um fluxo sanguíneo cerebral de 30 a 40% do fluxo normal. Porém, a gente também tem os dispositivos de compressão automática. Aqui a gente tem a foto do Lucas, aqui do Autopulse. E esses dispositivos, eles não teriam demonstrado nos estudos desfechos na mortalidade, superioridade dos dispositivos mecânicos para a massagem manual. Porém, é bom a gente conhecer esses dispositivos e eles vão ser importantes em algumas situações. Então, assim, eles promovem uma compressão consistente de alta qualidade. O dispositivo não se cansa, né? e minimiza as interrupções. Em situações... Aqui a gente tem a foto do Lucas, que é um dos dispositivos de compressão. Eu vou mostrar para vocês no funcionamento. Agora a gente vai para o A, que é o manejo das vias aéreas. Dentro da via aérea, no suporte básico, a gente vai promover a abertura da via aérea. A gente faz uma extensão da cabeça e elevação do queixo. Em casos de vítimas com suspeita de trauma cervical, de lesão da medula, a gente vai fazer a anteriorização da mandíbula. Dentro do B, agora, a gente vai para a respiração. Novamente, no suporte básico, a ventilação pode ser feita de três formas, né? Então, aqui a ventilação boca-gouca, aqui a essa válvula de bolso, né? Que é acoplada aqui à máscara na face do paciente e feita a ventilação por esse orifício. E aqui, o dispositivo bolsa-válvula-máscara, né? O ambu. Como que deve ser feita a ventilação? Ela deve durar um segundo, promover uma elevação torácica visível na frequência de trinta compressões para duas ventilações e evitar a hiperventilação. Dando o paciente com via aérea avançada, que seriam os dispositivos estraglógicos ou o tubo arotraqueal, a ventilação ocorre de forma assíncrona com uma ventilação a cada seis segundos. Qual o problema da hiperventilação? Se a gente hiperventilar nosso paciente, a gente vai ter um aumento da pressão intertorácica com consequente compressão dos vasos da base e consequente diminuição do débito cardíaco. Concomitantemente, a hiperventilação pode provocar uma vasoconstrição cerebral e já perpetuar aquela esquemia da parada cardíaca. Aqui a gente tem a exemplificação de como a gente aplica o ambu. Essa é a técnica CE, onde a gente faz um arco em C com o primeiro e segundo dedos e quarto e quinto dedos, eles vão, terceiro, quarto e quinto, vão puxar a mandíbula em direção à máscara, levando a mandíbula. É importante que não tenha escape entre a máscara e a face do paciente. E se mesmo assim a gente fazendo a abertura adequada das vias aéreas, posicionando adequadamente o dispositivo bolsa logo na máscara, o paciente não ventilar. A gente vai ter a opção da canula de guia del. A canula de guia del, a canula orofaringe, é um dispositivo de abertura da via aérea. É importante utilizar que no caso o paciente vômito, ela é contraindicada. Agora, no caso da parada cardiorrespiratória, não vai ter reflexo de vômito, então o uso está liberado. O que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, primeiramente, medir uma extremidade que fica no lábio e a outra extremidade tem que ficar no ângulo da mandíbula. Escolhendo o tamanho adequado, a gente introduz ela com a concavidade virada para o céu da boca e, à medida que a gente introduz, a gente vira 180 graus. Após posicionar a canula, a gente coloca novamente o dispositivo bolsa-válvula máscara e volta a ventilar o paciente. Esse aqui é um estudo que mostra a chance de sobrevivência de uma parada cardíaca intra-hospitalar. Nos adultos, a gente tem uma taxa de sobrevivência de 18% e na pediatria de 27%. E o PCR no ex-hospitalar? No ex-hospitalar, a gente vai ter uma sobrevida menor, variando-lhes de 0 a 30%. 20% dos pacientes ficam com graves cepelos neurológicas, decorrentes da enciclopatia hipóxica e isquênica. E a maior parte, 70% das PCRs extra-hospitalares são devidos à doença arterial coronariana. Critérios situações em que a gente não vai realizar a reanimação. O primeiro, situações em que houver perigo para o socorrista, então, se a cena não for segura, a gente não vai realizar o protocolo de reanimação. Se o paciente já tiver com rigor mortis, rigor cadavérico, sinais de decomposição, decapitação, que são lesões irrecuperáveis, a gente não vai iniciar os esforços de reanimação. Aqui é o algoritmo de suporte básico de vida no adulto simplificado, que a gente vai resumir basicamente o que a gente conversou nessa aula. Então, a gente chegou numa cena, paciente irresponsivo, a gente vai checar o nível de responsabilidade e respiração do paciente. Caso irresponsivo em apneia, a gente aciona o serviço de emergência, pede ajuda e, se disponível, pega o DEA, iniciando as compressões. Lembrando que as compressões na frequência de 30 compressões para duas ventilações, a cada dois minutos a gente vai verificar o ritmo e ver se teve choque indicado e seguir as compressões. Então, o algoritmo de suporte básico de vida é basicamente esse. Eu agradeço a atenção de todos e a próxima aula agora é sobre o suporte lançado de vida. e aí é sobre o suporte e a próxima aula